Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, sorriso no rosto, porque vocês já sabem, hoje tem clube atlético paranaense, mas não é todo mundo que tá com sorriso no rosto, não. Afinal, jogo muito importante pra sequência da temporada, a permanência na Copa do Brasil é algo que o Atlético tem ali como algo inegociável. Acho que o próprio clube não imagina nenhum tipo de resultado que não seja a classificação contra a equipe do Ipiranga, mas um jogo que gera uma série de receios pro torcedor do Atlético e não é à toa. Lembrando que esse mesmo time, ele já sofreu tanto contra Danúbio, tanto contra Esportivo Ameliano, dois times tecnicamente muito abaixo, e isso gera uma espécie de fantasma, uma espécie de trauma. Acreditar que o Atlético pode ser eliminado contra o Ipiranga, mesmo o clube pensando que é algo que não vai acontecer, é algo que tem alguma chance de acontecer. Mas se a gente for botar no papel, se a gente for racionalizar um esporte que muitas vezes é irracional, o Atlético tem total condição de passar. O Atlético tem mais time, o Atlético tá jogando em casa, o Atlético tá jogando ao lado do seu torcedor, o Atlético tá com a estreia de um treinador. Então vamos se apegar a esse lado um pouquinho mais racional, porque mesmo com a vantagem do Ipiranga de um gol, o fator tá mais pro nosso lado do que pro lado deles. E assim, não é nenhum mérito do Atlético. Se a gente chegasse no jogo decisivo com o Ipiranga tendo mais motivos pra acreditar numa classificação que o Atlético, aí realmente a temporada ela estaria indo pra um lado muito, muito, muito difícil de você contornar e de você trazer o seu favor. E eu acho que nesse momento dá pra dizer que a temporada ainda está a favor do Atlético. Dá pra dizer que a temporada, ela ainda tem alguma salvação, salvação, porque entre Atlético e Ipiranga, ainda as odds, por exemplo, lá da KTO vão estar a favor do Atlético. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e óbvio, a gente vai começar falando desse Atlético e Ipiranga na perspectiva de Martin Varini, a estreia do treinador uruguaio logo no jogo decisivo, né? A gente conversou durante a semana sobre isso, que eu não lembro de nenhum treinador estreando num cenário de tanta pressão. Eu não lembro de nenhum treinador estreando num cenário de tanta cobrança e de uma crise, querendo ou não, institucional muito grande em relação à saída do CEO, às decisões do Petralha, e o Martin Varini animadão lá, querendo trabalhar, pô, doido pra estrear com a camisa do Atlético. Mas é isso que a gente precisa mesmo, é isso que a gente precisa, esse sentimento que parece quase que aleatório dentro do cenário que o clube vive, esse sentimento que parece quase que blindado dentro do cenário que o clube vive, é o que o vexado do Atlético precisa. A gente não precisa da crise interna da sala do Petralha, a gente precisa da alegria do Varini de assumir o clube, da vontade de trabalhar que o Varini tá nesse momento pra representar as cores do Atlético, e querendo ou não, cara, é das coisas grandes que ele quer fazer com a camisa do Atlético. O Martin Varini, ele não veio pro Atlético pra ser mais um clube. O Martin Varini veio pro Atlético pra ser o clube da vida dele. E era exatamente essa missão que eu queria que o nosso treinador tivesse a partir do momento que ele assumisse o comando técnico do Atlético. Foram pouquíssimas atividades, foram, assim, dois treinos, um com um grupo incompleto, um com um grupo completo, e agora o Martin Varini, ele vai pra campo pela primeira vez com a chancela de ser o treinador dessa reta final de centenário, mas com a responsabilidade muito grande de não aumentar a lista de vexames do Atlético na temporada. Que, volto a dizer, perdeu pra Danube, perdeu pra Meliano, a própria derrota do Ipiranga, sabe? E a gente começa a avaliar um pouquinho como foi também negativa a passagem do ex-técnico. Então, entre o receio de uma possível eliminação, o receio de, mais uma vez, o Atlético tá indo pra um cenário de corda bamba na temporada. E a empolgação da chegada do novo treinador, a empolgação de mais um reinício, a empolgação de mais um trabalho, o Atlético entra em campo na Arena da Baixada pra enfrentar o Ipiranga, ganhando por mais de um gol, diferença se classifica, ganhando por apenas um gol, a gente vai pros pênaltis, mas assim, responsabilidade total do Atlético de não levar esse jogo pros pênaltis. Eu sei que com o Atlético, tudo tem que ser sofrido, mas não é possível que a gente não vai passar o carro no Ipiranga, gente. Não é possível que a gente não vai passar o carro no Ipiranga. Assim, eu vou me decepcionar muito se a gente tiver que ir pros pênaltis contra o Ipiranga. Com todo o respeito do mundo, o Ipiranga. Com todo o respeito do mundo, é um projeto que vem se fortalecendo no futebol gaúcho, deve ter superado uma série de dificuldades por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, mas é o Atlético, gente. Se a gente começa entrando em eliminatória contra o Ipiranga, receoso, Fudeu. O mínimo que a gente pode ter num confronto contra um time de Série D é a coragem e autoestima pra gente saber que a gente é o melhor time do confronto. O mínimo que a gente pode ter contra um time de Série D é a coragem e autoestima pra pegar bola, fazer o nosso jogo se impor dentro de casa e buscar essa classificação. Não vai ser uma classificação heroica, não vai ser uma classificação que tem que ser comemorada. A classificação contra o Ipiranga é que nem quando você tirava aquela nota 6 na escola. É nada mais do que sua obrigação. Vou falar um pouquinho sobre a escalação. O Atlético tem o retorno do Bento depois da Copa América. O Bento que acabou não entrando em campo pelo Brasil. Acho que o Alisson agarrou em todos os jogos, mas de qualquer forma, um Bento que volta de uma experiência muito legal pra assumir o gol do Atlético. Um Bento que viu o Léo Link, eu acho que ele foi bem, apesar da expulsão contra o São Paulo. Então, viu, com o Léo Link substituindo bem ele, volta a meta do Atlético. E daqui pra frente, a gente tem uma série de dúvidas, né? A gente tem uma série de questões em relação a como vai ser a primeira escalação do Martim Varim. Escalação que eu acredito que vai a campo. O Léo Godói na lateral direita. E eu quero ter uma perspectiva que é, como um treinador sul-americano, que não conhece o Léo Godói do Atlético, mas conhece sim o Léo Godói dos estudiantes, vai utilizar o Léo Godói. E como ele vai tentar potencializar o Léo Godói? Eu acho que um treinador que viu o Léo Godói, principalmente do trabalho do Eduardo Domingues, ele vai querer usar o Léo Godói de qualquer maneira. E ele vai querer usar o Léo Godói como uma das suas principais peças. Então, ter um treinador sul-americano ali pode ser o que faltava pro Léo. Na zaga, acredito em Thiago Kaique. Até pelas referências que a comissão atual vai passar. Acho que o Gamarra, até pelo último jogo também, ainda é reserva dessa zaga. Sei que o Thiago Heleno talvez seja o jogador junto a Pabllo e Eric com o pior clima com a torcida nesse momento difícil. Mas acho importante também você ter liderança, acho importante você ter um cara com a bagagem do Thiago. até caso a gente tome um gol e a gente precise manter a cabeça fria e a arena da baixada, ela vir pra cima. Acho que o Thiago consegue ainda suportar essa pressão. O Kaique eu vejo muito importante no cenário. Tanto de construção, o Kaique é um cara corajoso pra construir, conduz bem bola, mas também numa questão de abafa, né? Numa questão de jogo aéreo, você ter um jogador de 1,95 acaba sendo muito importante. E o Kaique vem sendo muito importante em várias construções de gol. Foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Atlético Uniense. Esse passe em diagonal do Kaique pra famosa Zona 14 vem sendo muito eficiente. E no lado esquerdo, a tendência é que a gente tenha o nosso ousado Lucas Esquivel. O ousado Lucas Esquivel. Pô, espero que a cabeça do Esquivel esteja em jogar futebol. Porque vai ser muito importante também. Num confronto contra um bloco baixo, os cruzamentos do Esquivel naturalmente vão ser uma arma pro Atlético. independente se tiver Pablo ou Diório no comando de ataque. O Lucas Esquivel vem sendo um dos jogadores desde que as principais competições começaram que mais cria chance pro Atlético, que mais participa de gol. Espero que, mesmo que façam o terceiro zagueiro, tenha liberdade pra subir em momentos pontuais como era o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome lá do defenso. Defendia quando tinha que defender, mas subia quando tinha que subir também. Imagino que ele vai de Eric e Fernandinho. Não imagino nenhuma grande mudança em relação à escalação titular do Atlético. Aí você vai ter o Fernandinho sendo esse ritmista, sendo esse protagonista. É até curioso como deve estar a cabeça do Varini pra trabalhar como técnico de um jogador tão experiente. Lembrando que Thiago Heleno e Fernandinho são mais velhos do que o Martim Varini. Mas vai ser esse ritmista, vai ser esse cara que vai pegar a bola, vai ser esse cara que vai tentar comandar o jogo do Atlético. E volto a dizer, um jogo que vai ser muito difícil pra tentar furar a fase defensiva ali do Ipiranga, mas um jogo muito difícil mentalmente. Eu espero que o Fernandinho seja um ponto de equilíbrio mental pra esse time do Atlético. Eu espero que o Fernandinho seja um ponto de equilíbrio pra esse time não se desestabilizar, pra esse time não desesperar. A experiência do Thiago, a experiência do Fernandinho vão ser fundamentais pro Atlético. Ao lado dele, o Eric, eu quero entender como vai ser a dinâmica do Eric, se vai ser um Eric importante nos gatilhos de pressão, se vai ser um Eric importante pra pesar na área. Eu quero entender ainda qual vai ser o funcionamento que o nosso querido Varini quer com o Eric. Eu imagino que ele vai de Zappel e eu acho que ele vai de Christian porque eu sei que o Coelho ainda não tá 100% pra jogar 90 minutos, tá? Eu tô supondo, assim, porque eu acho que o Emerson sentiu muito a pressão no último jogo, então acho que ele vai abrir muito o Godoy, vai fazer uma linha de 4 com o Godoy muito aberto de um lado, Julimar muito aberto do outro, Christian Zappel por dentro, algo que eu sempre quis ver. Vou ser bem sincero com vocês, seria hipócrita da minha parte chegar aqui e falar que não dá certo, sabe? Porque eu realmente acho que você ter jogadores como o Christian Zappel perto da área, em um jogo mais propositivo, em um jogo de ataque contra a defesa, em um jogo que você começa a querer ter mais a bola, em um jogo que você começa a querer ser mais protagonista, faz muito sentido. O Christian vai precisar ter dinâmica, o Christian vai precisar baixar pra buscar a bola em alguns momentos, o Christian vai ser muito importante na pressão, mas também muito importante pra pisar na área, muito importante pra tentar situações de finalização, porque a gente sabe que o Christian parecia que tava meio receoso nesse sentido. E você vai ter o Bruno Zappelli na função que ele faz muito bem, que é ser esse construtor. Ah, Thiago, mas o Zappelli perdeu um gol na cara contra o Corinthians, o Zappelli perdeu um gol na cara contra o Vitória, sim. Mas, cara, as condições de finalização que o Bruno Zappelli bota aos seus companheiros precisam ser valorizadas. Eu espero que a chance do jogo não caia no pé do Bruno Zappelli, mas eu também espero que a gente tenha o Bruno Zappelli criando essa chance do jogo. A perspectiva é essa. Ainda não é um meio finalizador, mas, pra mim, é o segundo melhor construtor da equipe. No ataque, o Julimar, Julimito e Julineimar, o que vocês quiserem chamar, eu tenho uma esperança muito grande no Julimar, por dois pontos, assim, principalmente. A minha esperança no Julimar é pelo momento que ele tá vivendo, realmente muito bom, pelo momento de participar de gols, de criar oportunidades, de ser um ponta perigoso, fisicamente muito preparado até caso precise ser um jogador de área, ou seja, sair do lado pra vir pra dentro, mas fisicamente também é um jogador com muita capacidade de ganhar duelos diretamente ali com o lateral pra jogar essa bola em profundidade, mas uma personalidade muito forte do Julimar de ser esse jogador de um contra um, de ser esse jogador de erra, tenta de novo, erra, tenta de novo, erra, tenta de novo. E ao lado dele, no comando de ataque, ou Lucas Diorio, ou Pablo, vamos ver qual vai ser a opção do nosso querido Martim Varini, eu não duvido dele vir com o Pablo titular, acho inclusive bem provável porque ele gosta de um atacante um pouquinho mais de mobilidade, não que o Diorio não tenha mobilidade, eu viria com o Lucas Diorio, tentaria aproveitar a altura pra jogar contra um bloco baixo. Vai ser fácil? Não, não acho que vai ser fácil. Mas eu acho que o Atlético, ele tem até responsabilidade de não deixar ser tão difícil. O Atlético tem até uma, assim, como o maior clube, como o melhor clube do confronto, ele não pode deixar esse jogo virar um caso de vida ou morte. O primeiro tempo é fundamental pra gente construir a vantagem e depois administrar. Qualquer coisa que fuja disso, o Atlético vai estar se metendo numa furada. porque eu acho que o grande desafio do jogo não é o Ipiranga. O grande desafio do jogo é primeiro controlar o mental, não lembrar dos resultados passados que apavoram o torcedor, mas não pode apavorar os jogadores e principalmente o Atlético jogar futebol. A grande esperança que eu tenho com o Martim Varini é basicamente o Atlético jogar futebol. Não pode ser pedido demais. Não é pedido demais. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.